Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, vocês pediram para testar Donkey Kong Country Return 3D Aqui no emulador Citra MMJ com aquela configuração Que a gente ganha muito FPS e melhora demais a qualidade do jogo galera Então resolvi testar aqui para vocês, vou usar o controlinho T4 Pro Galera, antes de começar eu quero avisar para vocês que se você quiser ganhar dinheiro Só assistindo o vídeo, não precisa fazer nada, é só assistir vídeo no TikTok Lite Tem que ser o Lite hein, não é o normal O link vai estar aqui na descrição galera, baixando com o meu link ou colocando o meu código Você já ganha 15 reais aí para começar faturando só assistindo o vídeo galera Então é isso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, baixar o TikTok Bora lá conferir Donkey Kong Country Returns 3D Vou dar um toquezinho aqui Lembrando vocês também que no nosso canal de tutoriais Acabou de sair um tutorial ensinando como colocar esse arquivo Como jogar com muito mais FPS esse game galera Não só esse, mas todos os outros games de Citra Ele fica piscando aqui no meu celular, não sei o porquê Estou usando aqui o celularzinho Acho que o espelhamento de tela está dando algum conflito E está fazendo aí com que a tela fique piscando Lembrando que esse problema é somente no meu celular Porque eu estou espelhando a tela e não vai acontecer no seu Esse tutorial galera que eu fiz no outro canal Ele serve tanto para Citra MMJ quanto Citra Oficial Então não importa qual das versões do Citra você esteja utilizando Você vai conseguir colocar esse arquivinho e ganhar muito mais FPS no seu celular Deixa eu ver se o meu está aqui acionado Está acionado, vamos deixar ele assim mesmo É isso Galera não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E vai lá conhecer o nosso segundo canal Que é um canal só de tutorial Lá tem os links, tem tudo o que você precisa para ter o Citra E também para ter o Citra com muito FPS Jogando todos os jogos, agora sim mano Jogando todos os jogos com muita qualidade No seu celular Android Esse tutorial galera vai servir principalmente para quem tem celulares mais fracos Como o MediaTek Ou até mesmo um Exynos aí Um Snapdragon um pouco mais fraco Prum, ó Eu estou perdendo FPS porque eu estou gravando, tá? Mas para vocês aí que não vão gravar Vão só jogar normal Ixi, não consegui pegar mano Para quem vai jogar normal sem gravar galera O FPS fica muito alto, mano Ô droga Aê Cai aí bichão Galera, o arquivinho, tá? Eu deixei para download no nosso segundo canal Porque nesse canal aqui, como eu já expliquei A gente vai ter só gameplays, tutoriais A gente vai deixar no outro canal, beleza? Então quem aí quiser pegar links Quem quiser aí aprender tudo de emulador A gente vai lançar lá no outro canal E vai sair também galera Uma novidade do Skyline muito top Que vai deixar muita gente animada aí, mano Com certeza todo mundo vai dar adeus ao Eganess rapidão, mano A partir de agora o povo vai ficar todo mundo de olho no Skyline Porque o Skyline vai vir, mano Uma novidade muito topzera aí Tô ligado que ainda esse ano Vocês vão jogar Pokémon Sword and Shield Vão jogar Pokémon Brilhante Diamond Tudo no celular de vocês, mano Fica de olho no nosso segundo canal Que vai vir coisa boa, cara Eu tô falando sério, hein Que não se inscrever no segundo canal Vai perder, mano Opa E aí, leitãozinho Opa, esqueci o negócio aqui, mano Olha só, tá top Aê Bom, 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 bom Ah, xy, né Pronto Achei que já tava passando a fase, mano Aê Galera, lembrando pra vocês Deixa eu avisar Quem gosta de Pokémon Showdown, mano A gente vai começar a fazer A live de Pokémon Showdown Batalhando com os inscritos A gente já fez isso ontem A gente batalhou aí Eu perdi pra caramba Porque os caras jogam brabo, mano A gente vai começar a jogar, então Pokémon Showdown com os inscritos Começar não, né Voltar com Pokémon Showdown Porque a gente já fazia a live De Pokémon Showdown aqui no canal A gente vai voltar a fazer Pokémon Showdown, mano No modo aleatório, tá, galera Sem montar time Só pra se divertir mesmo Aê, pega Pou Então quem curtir aí Um Pokémonzinho Curte batalhar E outra Pokémon Showdown legal Porque você não precisa ter um emulador Você pode jogar direto No seu navegador mesmo Então é topzera, tá Uhul Se eu cair aqui Eu ganho alguma coisa, né Ganho Tem bônus Bônus game Uhul Opa, pegar a vida aqui Que é primeiro Não Um jogo ruim Ah, pelo amor de Deus, cara Eu fiz certinho o negócio Jogo ruim, mano Não dá pra voltar, né Não dá Beleza, então Vambora Mesmo jogando com controle, mano Esse jogo é difícil, cara Depois que saiu Donkey Kong No Nintendo Wii Eu acho que a Nintendo Sei lá Perdeu as estribeiras Fez o jogo ficar difícil pra caramba Mas passamos Tem que pular depois do Verge, hein Ah, errei de novo Jogo ruim Mas galera Esse vídeo, mano É somente Pra chamar vocês Pro nosso segundo canal O canal de emuladores e tutoriais Então se você quiser aí Pegar todos os links Aprender como fazer Aprender como jogar E também tem aí Novidade de emuladores Tanto pra Android Quanto pra celular Ou melhor Tanto pra Android Quanto pra PC Lá no nosso segundo canal Vai ter sim emulador de PC Então, mano Quer saber alguma coisa De emulador de PC Comenta aqui Algum emulador de celular Comenta aqui qualquer coisa Sobre emulador Comenta aqui Que eu vou trazer No nosso segundo canal Pra vocês, tá? Não esquece de baixar O TikTok Lite Pelo meu código Pra você ganhar um dinheirinho Só assistindo os vídeos ali Os vídeos bem engraçados E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Com